Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um episódio de Harvest Moon Back to Natery na Elite Clássicos, meu povo, eita Cassino, tira o pé do chão, tamo aqui novamente. A Yu, como assim? Você ficou tanto tempo longe, o que aconteceu? Olha, resumindo muito, resumo do resumo do resumo. Aconteceram coisas boas e coisas ruins, todas essas coisas tiravam o meu tempo e eu não estava, digamos assim, muito bem pra estar fazendo uma série que eu acho tão importante num canal tão importante, mas agora a minha sorte mudou, estou me sentindo melhor, estou com tempo, então este é o momento, vamos detonar, debulhar o jogo da fazendinha preferido de todos os retro gamers, porém que eu estou detretando todavia, caso você ainda não conheça a Elite Clássicos ou você só venha no dia de Harvest Moon, eu recomendo que você venha nos outros dias também porque tem séries aqui maravilhosas, os meninos são maravilhosos, então volte, só te digo isso, volte senão você vai estar perdendo. Bom pessoal, voltando aqui pra nossa fazenda, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que a gente vai continuar com a série, vamos atrás do nosso objetivo que é mulher, sim, nosso objetivo é casar com a Ellie, mas a notícia ruim é que eu não fui atrás pra ver o que eu tinha feito no meu save. É, eu sei, eu estou jogando completamente às cegas, então o primeiro mês eu não faço ideia do que eu fiz, a gente já está no dia 30 de primavera, então eu acredito que hoje eu vou dar uma olhadinha na minha fazenda pra ver como estão as coisas. Esse episódio é só pra gente retomar mesmo os planos antigos e ver o que a gente vai fazer, né? Eu não vou ver a novela por enquanto, acho que eu vou ver no final do episódio só porque eu sei que o pessoal não gosta que eu fico lendo a novela, né? Mas é que eu acho bonitinha a história da Cristal com o menino sem nome, né? É fofinha a história. Bom, aqui meio que já está... Ah, ainda tem essas flores. Essas flores elas não vão dar, gente, agora, infelizmente. Elas eram flores de primavera, então no Harvest Moon, quando muda a estação e o vegetal não brotou 100%, isso quer dizer que você perdeu, né? Se chegar no fim da estação, você vai ter que cortar ele e... Nice try, como diria o Aladim, né? Enfim, vamos continuar aqui. Aqui não dá pra tirar ainda, mas vamos continuar aqui vendo o que eu fiz, o que dá pra fazer. Tenho certeza que o meu cavalo tá preso aqui dentro. Acertei. Eu podia ter ido ver os vídeos meus antigos? Podia, mas eu achei e falei, pô, vai ser interessante fazer do nada, né? Vai ser muito interessante. Mas me contem nos comentários, gente, o que vocês têm feito da vida de vocês? Como que vão as coisas? O que vocês têm jogado? Me contem. Meus planos pra esse jogo aqui. Pegar o máximo de Powerberry que eu conseguir, sem ter que chegar em extremos até o fim do jogo. Por exemplo, terceiro ano, acho que isso não vai acontecer, porque eu acho que eu vou conseguir me casar relativamente cedo aqui, tá? Então deixa eu... Ah, sobre o ovo, né? Que eu queria que a Popuri me entregasse, eu fiz vários testes... Ela já tá coraçãozinho azul claro. Eu fiz vários testes e não tem como ela te entregar antes do verão, né? Você tem que esperar chegar o verão pra que ela te entregue. Então foi por isso que eu não consegui, tá? Nice try de novo do Aladdin. Enfim... Ai, deixa eu levar isso aqui lá pra casa. Ai, já peguei a bolsa... Caramba, tô orgulhosa de mim. Já peguei a bolsa grande, olha só. Eu pretendo fazer um save bem... bem bonitinho. E assim, esse aqui, esse vídeo, é só pra mostrar pra vocês... É que eu tô de volta e... Bibi-bibi, bobo-bó e tal. Mas... A partir do próximo save, eu acho que eu já vou vir com as coisas um pouquinho otimizadas. Ou seja, eu vou vir, vou mostrar as colheitas e tal, mas não vou ficar... Ai, plantando, fazendo tudo, né? Porque isso a gente já fez no primeiro mês. Agradando a Popuri. Eu não tenho certeza, eu acho que não dá pra convidar a Anne... É, convidar não. A Anne convidar a gente pro aniversário dela no primeiro ano. Tenho quase certeza que não dá também, tá? Mas, né? Enfim... Ai, agora, eu vou vender essas coisinhas que eu peguei ali na montanha pra fazer dinheiro. Pra que amanhã... Eu acho que eu tenho... Deixa eu ver quanto eu tenho. Nossa, eu tenho mais do que eu pensei. Então, eu já tenho dinheiro pra fazer uma boa plantação amanhã. Na manhã de... Hum, não é amanhã. Amanhã é dia de festival. Eita, prela. Terceiro nice try do Aladim, mas tudo bem. É... Aqui eu tenho que... Olha só. Aqui eu tenho que abrir um pequeno espaço, mas eu nem tenho certeza. Deixa eu fazer a ponta aqui. Ah, um, dois, três... É, vai bater aqui, ó. Não vai ficar bonitinho, não vai ficar certinho. Então, deixa essa pra lá. E vou puxar mais uma pra cá, então. Aí, né? Tudo bem que não vai dar ainda pra... Pra plantar na... Amanhã. Mas já deixa... Cavado, né? Já deixa pronto. Certo, gente? Outra coisa que eu ia falar pra vocês é que, assim, é... Quando eu tava fazendo essa série, o pessoal tava me perguntando bastante, lá no meu canal mesmo, qual era o objetivo, até onde eu queria chegar aqui e tal. Eu quero chegar só até o casamento. Eu vou me casar e vou encerrar a série. É, o Harvest Moon Back to Nature, ele tem a possibilidade... Acho que eu vou... Não. Eu ia falar um negócio e eu ia comprar uma coisa, mas deixa que eu quero. O Harvest Moon Back to Nature, ele tem a mecânica de ter filhos, né? Nesses jogos tem um menino, é sempre um menino. E eu não pretendo, assim, não acho que isso leve a algum lugar, porque Make é uma criança que não interage com você, não interage ali nos eventos e tal. Então, eu acho um pouco perda de tempo. Eu acho que depois que casar, a gente já pode partir pra outro jogo, um jogo mais simples. Inclusive, eu tenho já um candidato, forte candidato, a ser o nosso próximo jogo daqui. E eu acho que vocês vão gostar bastante, porque é um clássicozinho também. Deixa eu só dar uma olhadinha no mercado. Ai, esqueci que eu quero casar com a Ellie e dei flores pra Popuri. Vê se pode, mas tudo bem. Então, deixa eu entrar aqui pra ver como que anda o nível de coração da minha morena comigo. Que ela nem é morena, né? Opa! Oepa! Ó, você está com um resfriado, Ellie. Ah, me desculpe. Tente não trabalhar demais. Você pode tirar o dia de folga, eu vou ficar bem. Ah, mas o que você quer dizer com isso? O quê? Ó, ó, não. É, eu não quis dizer isso não, mas sério, pode tirar o dia de folga. Quero dizer, é lógico, é muito útil quando você está aqui, mas você não deve trabalhar demais. Ah, muito obrigada. Dá pra ver que ela olhou com aquela cara e falou, arigatouzenmas. Dá pra ver que ela fez isso, né? Esse jogo, pra quem não sabe, é japonês, tá? Ela tá sem palavras, que bonitinha. É, eu não quis dizer nada. É, eu vou dar um spoiler, porque assim, provavelmente a gente vai ver mais eventos deles dois. Mas um pequeno spoiler é que o Doctor não é apaixonado pela Ellie. Ele não é. Ele só vai se mostrar apaixonado pela Ellie lá pro fim do jogo, diferente dos outros casais, né? O Kai com a Popuri, o Rick com a Karen e assim por diante, né? Ele só vai se mostrar apaixonado pro fim do jogo mesmo, tá? Até poderia citar aqui o Cliff e a Anne, mas o Cliff meio que não tem cabeça pra pensar nesse tipo de coisa. Aqui ainda são as de primavera, né? Deixa eu só conferir. For Spring. Então, se eu comprar hoje e plantar, não vai adiantar nada. Eu só vou perder dinheiro. Mas, eu já quero fazer uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Já quero deixar algumas compradas pra estação que vem. Pra aí eu não ter esse problema de... Ah, é festival, primeiro dia do ano. Não, não tem problema. Eu já comprei tudo, já fiz meu pezinho de meia. Puta sossegada. Não, não é batata que eu quero. Nossa, quase que eu compro um bilhão ali de semente. O Jeff ficou até triste. Calma, Jeff. Esse dia vai chegar. O dia que eu vou poder plantar tudo na minha fazenda. Aí já abraço, né? Pra regar tudo. Prontinho. Comprados para a estação que vem. Deixa eu ver aqui o negócio. Ok. Nenhum animal. Até que a gente fez bastante coisa em questão de plantar. Tá ótimo. Vamos embora pra casa, gente. Bora pra casa e dormir porque amanhã tem um festival. Olha só. Não sei se vocês sabem qual é o festival de amanhã. que é o terror, o tormento das pessoas que jogam esse jogo aqui. E acordamos no nosso primeiro dia de verão. Olha só. É uma terça-feira. Lembrando que caso você tenha uma cozinha, né? Você pode vir aqui na terça-feira, colocar pra esquerda. E vai passar um programa chamado The Delicious Hour. E você vai poder aprender uma receita. Hoje a receita é cookie. Olha só. É farinha, manteiga e ovo. Você pode adicionar mel também. Você precisa de um rolo, um forno e açúcar. Então, lembrando que açúcar nesse jogo você não compra, né? Açúcar você tem de um set de temperos que vende na TV Shopping. Então não tem como você ir no mercado e comprar açúcar. Sim, F. Triste. Enfim. Estamos aqui eu e Milu. É Milu o nome do cachorro que eu coloquei? Não sei. Milu. Ótimo. Às vezes eu coloco Milu, às vezes eu coloco Shake, né? Mas ainda bem que eu coloquei Milu, porque eu prefiro esse nome. Então assim, hoje a gente tem um festival... Com licença, eu tô conversando com as pessoas. Hoje a gente tem um festival pra fazer, que é o festival de natação, tá? Ele é como se fosse a abertura do verão na cidade, né? A comemoração da chegada do verão. Eu não sei porque eles comemoram, sendo que o verão nesse jogo é terrível e ele pode destruir sua casa e... Deixar seus animais muito nervosos, mas tudo bem. Destruir sua casa sim, tecnicamente, né? Destrói a estufa, quando você tem estufa. E destrói as suas plantações, né? A casa mesmo assim não. Mas mesmo assim não é nada agradável. Então eu não sei pra que comemorar isso. Você devia comemorar o outono. Porque o outono, né? Faz a gente ganhar dinheiro a rodo. Mas tudo bem. Enfim. Ah, o que eu tava falando mesmo? Ah, lembrei. Então. Hoje é o dia do festival de natação. Como que funciona esse festival? Você tem uma chance só de ganhar por ano. E você tem que fazer esqueminhas pra ganhar. Então provavelmente eu vou dar um save state pra mostrar pra vocês como que ganha. Ó, vocês podem perceber que também como virou de estação, não tem mais os bambuxutes que tinham aqui, ó. Eles sumiram. Tá? Eles são itens de primavera. Então, o... Oi, senhor esquilo. O entorno de Mineral Town, a parte das montanhas, vai mudando. De acordo com a estação. Por exemplo, essa flor aqui. Ela não é a mesma amarelinha da primavera. Essa aqui é a preferida da Popuri, tá? Ela ama essa plantinha. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa mais pra pegar. Tinha uma vermelha? Ah, tem. Tem uma vermelhinha. Então, assim, no verão, você pegar itens pra vender na montanha é pior. Não tem. Né? Só tem essas duas plantinhas. E pior que isso. Só o inverno mesmo que não tem nada, né? O inverno não tem nem planta pra você dar pra sua namorada, nem florzinha. E nem itens de montanha pra vender. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me encaminhando pra praça. Na verdade, pra praia, né? Porque esse festival é na praia. Os dois festivais mais legais do verão são na praia, né? Que é o festival da natação e o festival de olhar os fogos de artifício. Eu vou chegar aqui e vou meter aquele belo save state pra que caso dê errado a gente consiga dar load. O prefeito até chama esse dia... Deixa eu ver se tem aqui na plaquinha. O prefeito até chama esse dia de opening day. Ah lá, opening day. Quando? No dia 1º de verão. 10 da manhã. Aonde? Na praia. Vamos lá, garotos. Se juntem a nós. Por que ele tá falando, vamos lá, garotos, se juntem a nós? Porque na versão desse jogo do menino, são só homens que competem. Mulheres não nadam nesse jogo, né? Então, na versão da menina que tinha no Japão no Play 1 e que aí depois veio pro PSP e aí teve em todos os países, nessa versão da menina, sim, as mulheres nadam, né? A Karen, a Popuri, elas nadam. E é bem interessante de ver. Então, eu vou me preparar aqui. E estamos aqui na praia de Mineral Town. Ah, lembranças da minha infância. Quando eu perdi esse festival a rodo. E na vida adulta também. Enfim, vamos falar com os transeuntes. Ah, é o oceano. Então não é tão fácil quanto nadar num lago. Tome cuidado se a gente vai nadar num mar mesmo, né? Um negócio que é aberto, né? Ah, não importa se você vencer. A coisa importante é participar todo ano. Ok. Ah, estive esperando... Vou estar esperando por você na linha de chegada. Tá? Falar com as pessoas. Você vai nadar? Ah, eu não devo nadar no oceano ainda. Você não deve nadar em nenhum lugar. Você tá tão pequenininha. Pode acontecer um acidente. Vocês tá na corrida? Boa sorte. Ó quem chegou. O Kai chegou no verão, ó. Você trouxe a sua roupa de banho? Ih, tá querendo me ver com roupa de banho? Que história é essa? Ó, eu sempre recomendo que as pessoas nadem pela sua própria saúde. Dos dois modos, né? Porque se cair na água também, não nadar, você perde a saúde. Você morre afogado. Eu não vou participar. Não tem praia onde eu cresci, sabe? Então, eu não sei nadar. Eu também não sei nadar, Cliff. Tamo junto, é isso. Mas você é o melhor. Ê, coração preto. Oxe, não me ama, não. O coração tá até paradinho. Nem se mexe. Boa sorte. Eu queria nadar também, mas eu não consigo ver bem sem os meus óculos. Eu também. Eu tenho aquele problema de visão que é pra longe. Eu não consigo enxergar longe e eu já peguei vários ônibus errados. Mas vamos lá. Vai começar logo? Vai se troque? Então, assim. Vou mostrar pra vocês como é este festival. Tomara que eu consiga de primeiro, imagino? Ia ser o máximo. Então, estamos aqui no festival de natação. E os meninos estão com uma sunguinha. O Jeff está de bermuda. E o Harris está com uma roupa de 1900 e nada. Mas, tá certo. Vamos começar a explicação. Você avança pra frente pressionando o botão X. Se você ficar sem fôlego, descanse pressionando o botão triângulo. É engraçado que aqui tá escrito depressing, né? Então, não. É pressing ou botão triângulo. Não depressing. Ai, traduções, é natsuma. O Rick está esperando por você na linha de chegada. Então, faça o seu melhor e nade todo o caminho até lá. Então, preste atenção onde o estudo está ali, tá? Boa sorte, todo mundo. Então, o que você vai fazer? Você vai apertando o X, né? E quando o seu rosto mudar, a primeira mudança que ele der, você já aperta triângulo pra voltar pro sorrisinho. Continua apertando o X e quando o rosto der a leve mudada, você já aperta o triângulo pra voltar ao normal. Quando você passar do Stu, que é o irmão da Ellie, que ele tá ali na ponte, você passa da marcação dele, você aperta a X loucamente como se isso dependesse da sua vida, sabe? Então, vamos tentar pra ver se minha estratégia vai funcionar, mas qualquer coisa eu tenho o save state aqui. Ó, bem naquela marca que o Stu tá, ó. Tá vendo? Você entendeu? Entendi. Na verdade, eu acho que o Stu tá meio perto. Eu acho que não vai dar tão certo assim. Talvez possa ser o Saibara. É, o Stu tá muito perto. Acho que eu saio dela. Pronto. Aí, agora você vai. Ah, não deu! Não creio. Ai, meu Deus. É, de volta ao planejamento. De volta à fase de planejamento. Vamos lá, segunda tentativa. Gente, foi por pouco, foi por muito pouco. Mas eu acho que dessa vez a gente consegue. Então, vamos lá. Eu meio que me embananei ali, porque eu vi o Stu ali no começo, mas é só quando ele tá ali no final, perto da Anne, né? Ele vai trocar de lugar aquele pilantra. Mas tudo bem. Vamos em frente, que atrás vem o guarda-Harris com essa roupa linda. Entendi. Vambora, prefeito. Quero ganhar. Vamos lá. Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. E... Aí. Vamos para a nossa terceira tentativa. E agora eu tenho fé que vai dar, gente. Agora eu confio. Vocês confiam? Eu confio. Então, vamos lá. Vai, prefeito. Me dá esse prêmio, prefeito. Me dá esse prêmio, prefeito. Aê, pô. Agora sim. Na verdade, esse jogo, ele tá com a estratégia diferente do outro Harvest Moon que eu joguei, né? Oh, meu Deus do Jeff. Que é o Harvest Moon da menina. A versão da menina. A versão da menina tem a estratégia igual que eu falei. Desse não. Desse é só você ir fazendo o básico mesmo. Desse não aperta. Quando seu rosto mudar, você já troca. E quando tiver chegando no finalzinho, pode dar tudo de si. E aí, ganhei. Parabéns, Peach. Esse é o prêmio por você ser o vencedor. Uma Powerberry. Então, eu ganhei a Powerberry do verão, né? Da praia. Então, eu não preciso jogar até o verão do ano que vem. Eu posso jogar só até a primavera. Vocês estão cordialmente convidados para participar no ano que vem também? Oh, yeah! E aí, vai acabar, né? O festival. Estamos lá à noite. Até parece que levou todo esse tempo pra gente nadar, né? Oh, parabéns. Parece que você está nadando por anos. Na verdade, não. Oh, isso foi um trabalho bem duro. Nossa, você venceu. Fazer trabalho pesado paga no fim das contas? Sim, com certeza. Ei, você conseguiu? Me ajude se eu começar a me afogar, ok? Referências ao jogo da menina, né? Quem sabe, sabe. Oh, mas que decepção. Ah, não é nada. Hmm, perdeu pra mim, hein, cara? Oh, parabéns. Mas você ainda tem que trabalhar hoje, não é? Você está bem? E aqui? Ah, você foi tão rápido. Me ensine a nadar desse jeito, tá? Começando como respirar. Ok. Temos o Jeff. Oh, Jeff. Que pena que você perdeu. Oh, eu não consegui no fim das contas. Tadinha. Uau, você é um grande nadador. Eu estou impressionado. E você, prefeito, se impressionou também. Oh, meus parabéns. Você não parece, mas é um atleta regular. Caramba, eu não pareço. Tem um corpinho de minhoca. É isso que você quer dizer. Hooray, você conseguiu. E cadê o Harry? Ah, o Harry estava aqui. Oh, que pena. Mas no ano que vem, com certeza. Muito bom. Oh, você foi muito bem, Peach. Oh, mas que droga. O vovô vai me mastigar novamente. Droga. Oh, meu Deus. Ai, não, vô. É importante colocar o seu máximo em tudo, não é? Parabéns. Obrigada, Ellie, minha futura esposa. Uau, Peach. Você é incrível. Obrigada, futuro cunhado. Cunhado, né? Pena que a vovó não pode vir para esses eventos, né? Mas tudo bem. E isso foi divertido? Bom, vamos voltar ao trabalho. É isso. Acabou. Esse foi o nosso primeiro dia do verão, tá? Eu só quero ver uma coisa que eu tenho dúvida. E eu não vi quando eu fiz a série do Harvest Moon Back to Nature 4 Girls para garotas no meu canal. Que é a noite no verão. Porque, assim, esse jogo, eu não sei se vocês sabem, mas esse jogo lá na Mother's Hill, na montanha, ela tem uma vista muito bonita da noite, né? E, tecnicamente, é para mudar de acordo com a estação. Porque no inverno as nuvens ficam bem carregadas, né? Meio que quase sempre está nublado, tudo. E eu queria ver... Porque faz tempo que eu não vou lá, tá? Aqui, gente, não tem nada. Nenhuma ervinha que vocês podem pegar para vender, infelizmente. Ah, eu não sabia também que nesse jogo muda os peixes que você pode pegar de acordo com a estação, tá? Eu não sabia disso. Então, já estou passando isso para vocês também, para vocês querem alertas. Não, parece que o céu está a mesma coisa. Então, eu acho que é só no outono mesmo que tem uma mudança maior. Tá certo, gente? Então, vamos voltar para a nossa casa. E vamos dormir, porque o dia de hoje já foi. Mas agora a gente tem quantos Power Barriers? Três, já, olha. Para começo de jogo é uma belezinha. Então, vamos voltando. Amanhã é o dia de comprar as nossas sementes. Que para vocês vai ser na quarta-feira, né? Quarta-feira que vem. Vai ser o dia de comprar as nossas sementes. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o jogo, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, falar para mim. Ai, eu jogava esse jogo quando era criança, mas eu nunca entendi nada. Como que faz para não sei o que, não sei o que lá. Fica à vontade, é só perguntar aí nos comentários. Estou disposta a responder e ajudar quem quer que for, tá certo? Vamos para a nossa casa, que ainda está tudo meio zoado, né? Depois eu vou arrumar isso aqui tudinho. Deixa bem bonitinho. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve retorno. Me enrolei toda para falar as palavras, mas eu espero que vocês tenham gostado desse breve retorno. Novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal. E da Elite, né? Do canal da Elite. E que vocês voltem aqui nos outros dias e na quarta-feira que vem também para a gente continuar o nosso Harvest Moon, tá certo? Um beijo para todo mundo e tchau, tchau. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.